Já chegou o Natal, que dado especial Vou ganhar presente, olha que legal O fluxo tá começando e não tem hora pra acabar É dia de Natal, vamos festejar Din, 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 dom É dia de Natal, vamos comemorar Din, din, dom, din, din, dom É dia de Natal, vamos comemorar É dia de Natal, vamos comemorar, vamos, vamos comemorar Luiz Lourenço na voz, segura que é nosso E é o bolado no beat, segura que é hit O fluxo tá começando e não tem hora pra acabar É dia de Natal, vamos festejar É dia de Natal, vamos comemorar 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 Luiz Lourenço na voz, segura que é nosso E é o bolado no beat, segura que é hit